Sobremesa de kiwi Ingredientes 1 ou 2 kiwis 1 iogurte grego 0 Mel a gosto Coco ralado a gosto Preparo Descasque e corte o kiwi em pedaços menores. Em uma taça pequena, coloque uma porção do iogurte, cubra com alguns pedaços da fruta e despeje um pouco de mel. Repita as camadas até encher a taça e finalize salpicando o coco ralado por cima. Leve para a geladeira até gelar. Agora é só servir. Bom apetite! Sobremesa